Começaram hoje as atividades para o aniversário de 124 anos no próximo dia 5 do cartão postal de Florianópolis. Quem arrisca? O mercado público. O mercado público de Florianópolis é um ponto de encontro, tanto para os moradores quanto para os turistas. É a primeira vez que a gente vem, nós somos do oeste, é a primeira vez que a gente vem. Então, assim, para nós está sendo uma experiência incrível, né? Descobrimos hoje também que é o aniversário do mercado público, então para nós está sendo uma experiência incrível. No dia 5 de fevereiro, esse patrimônio artístico, histórico e arquitetônico, que fica bem no coração de Florianópolis, vai completar 124 anos de idade. E desde 1899, essa grande edificação é conhecida por ter quase de tudo. Quando a gente fala que no mercado público tem de tudo, é que tem de tudo mesmo. Até a galera dando um tapa no visual. Não pode faltar também, né? Não pode faltar aquele talento no final de semana, né? É, né? E é isso aí, vamos ficar estilosos aí. Para comemorar o aniversário do mercado público tem que estar bonitinho, né? Tem que estar bonitinho, tem que estar o cabelo sempre na régua. É difícil lembrar do mercado público e não pensar em peixes. O que seria do mercado sem o peixe, sem a tainha, nossa vedete? O que seria do mercado público sem o camarão? Começou ontem, dia 1º, o camarão Rio Grande, que daqui a pouco nós vamos fazer matéria de grandes promoções. Então o mercado é peixe, sapato, restaurante, é tudo. O mercado é mercado. Shopping gelado? Tem. Pastel e caldo de cana? É óbvio que sim. Geralmente o aniversário se comemora com o champanhe, mas como é o aniversário de 124 anos do mercado público, a gente comemora com caldo de cana manézinho. Caldo de cana manézinho da ilha aqui, ó. Especial, fiz agora para vocês, caldo de cana ele contém, ó. Vitamina B1, B2, B3, vitamina C, cálcio, ferro, fósforo e energia. Combate até o coronavírus. Vamos brindar. Vamos brindar, vamos brindar. Feliz aniversário, mercado. Esse patrimônio da capital tem história. O incêndio destruiu a ala norte. O Fernando ainda tem na memória lembranças daquele 19 de agosto de 2005. E eu fui uma das primeiras pessoas a chegar na hora do incêndio. O incêndio, quando começou, eu estava lá. Comecei a chegar, eu tentei ajudar. Na época eu trabalhava aqui no camelódromo e eu vim fazer um lanche, que aqui era um lanchonete do antigo Plástico, que era uma figura folclórica do mercado. E eu falei, senhor Plástico, o mercado tem uma fumaça lá em cima lá. Não, daqui não é. Saí correndo. Fui lá no ponto 15, que antigamente era o ponto 15. Chegou lá, a menina estava desesperada e tal. Fui na cozinha, já estava o fogo já começando. Descarreguei um extintor de incêndio, botamos lá, descarreguei um, descarreguei um dois. Começou a fumaça e tal. O pessoal começou a chegar e não deu mais jeito. Deu? Mas essa é uma parte triste do mercado que a gente não queria nunca contar. Mas, infelizmente, aconteceu. Mas vamos falar de coisas boas, gente. Na manhã desta quinta-feira, teve comemoração. O 124 anos de idade do mercado é comemorado com programações especiais. Hoje, no dia 2, teremos várias atrações artísticas culturais, iniciando ao meio-dia aqui no Vão do Mercado Público. À noite, abertura de exposição, Mercado Público, 124 anos de histórias. Estão todos convidados. E a programação segue até o dia 4, com muita cultura, muita arte, pôr de mamão, pau de fita, entre outras atrações. E tem notícia boa. Durante a festividade, o prefeito de Florianópolis assinou um edital de licitação para a realização de obras de revitalização. Fizemos autorização para que a gente possa contratar a pintura geral do mercado, interna e externa, a revisão de toda a parte elétrica, só para que a gente tenha garantia de que ela está tudo ok. Mas, mais importante que isso, nós vamos contratar as adequações de acessibilidade interna e externa do mercado público. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, que são cadeirantes, que têm apoio de muleta, vão poder aproveitar o mercado público a partir de agora, na sua totalidade, sem nenhum tipo de entrave com relação à acessibilidade. Parabéns, Mercado Público de Floripa. Te desejamos vida longa. Eu amo esse lugar. Está no meu coração, né? Graças a Deus. Eu vou me aposentar aqui. Está pertinho. Um ano que vem, se Deus quiser, estou aposentado. E meu filho continua, né? A terceira geração. 124 anos de mercado público. Eu te amo, Mercado.